Vamos então reiniciar os nossos trabalhos e, portanto, nesta segunda parte, nesta segunda audição, vem ao abrigo de dois requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, requerimentos sobre os apoios sociais dirigidos às crianças e jovens com deficiência. Portanto, aqui a metodologia será similar, ou melhor dizendo, será igual à da primeira audição, com, obviamente, com exceção de que cada um dos proponentes que apresentaram o requerimento terão também 5 minutos para poderem fazer a apresentação desse requerimento. De acordo também com as nossas normas regimentais, portanto, terá a palavra o Sr. Deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, que foi o primeiro grupo parlamentar a apresentar o requerimento sobre este assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa também por terem de esperar, mas também antecipou-se um pouco a hora marcada para este ponto. Eu serei muito breve. Foi público, houve notícias na imprensa que deram conta disso. O próprio grupo parlamentar do Bloco de Esquerda também foi interpelado por pais e mães de crianças com deficiência, pela circunstância de haver um corte generalizado nos apoios sociais destinados a crianças e jovens com deficiência. Estamos a falar do subsídio de educação especial, bonificação do abono de família e os números que nós conhecemos, não sei se haverá outros, e também é por isso que estamos precisamente a promover esta audição, estaremos num dos níveis mais baixos, creio que desde 2015, de atribuição destes apoios. E, portanto, para nós era importante perceber o que é que está a acontecer, quais estão as razões dos interferimentos que tenha havido a este nível, se o I se identifica uma ausência de respostas, porque, obviamente, a interrupção de apoios deste tipo pode significar até uma regressão nos processos terapêuticos, nos processos de envolvimento de crianças e jovens, e, portanto, gostávamos de perceber também qual é a análise que é feita por parte do I se relativamente a esta situação. E, para já, não vou desenvolver mais, em função também das informações que forem trazidas, voltaremos a interpelar de forma mais pormenorizada o I.S. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria, então, agora a palavra ao PSD, à Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados. Um que cumprimento à Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social, doutora Catarina Marcelino. De facto, aqui já o Sr. Deputado Jai Soeiro deixou algumas das linhas que levou também o Partido Social Democrata a apresentar este requerimento, porque há pouco menos de um mês estivemos a celebrar o Dia Mundial da Criança e estivemos a celebrar os direitos das crianças. Ora, estas notícias que foram tornadas públicas deste corte no subsídio de educação especial nos últimos quatro meses do ano e também este corte de apoios às crianças com deficiência é um corte aos direitos das crianças mais vulneráveis e um corte às suas famílias. Estamos a falar de famílias vulneráveis, algumas com grandes carências económicas e precisamos que a Sra. Presidente nos clarifique as razões que levaram a este corte, se de facto houve este corte, porque tivemos a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão referir que houve um atraso devido ao aumento de pedidos. Ora, se há aqui um aumento de pedidos, o que havia de existir era uma lista maior e não um corte no subsídio. E portanto, Sra. Presidente, de facto temos que perceber o que é que se está a passar e não pode nem o Ministério, nem o Instituto da Segurança Social continuar neste silêncio e as famílias têm o direito de perceber a razão pela qual esta situação se está a passar. É que o Governo tem falhado várias vezes com os mais vulneráveis e as pessoas com deficiência. Falhou na apresentação. Sr. Deputado, é verdade, o Governo tem falhado com as pessoas com deficiência. É que não basta apregoar que a deficiência e o apoio às pessoas com deficiência é um designio nacional. É preciso, de facto, trazer essa clareza às pessoas com deficiência que são mais vulneráveis. O atraso foi tão significativo quando falámos, por exemplo, e vou dar-lhe dois exemplos claros nisto, que foi o atraso na apresentação do estudo sobre a reforma antecipada para as pessoas com deficiência. É um exemplo, Sr. Deputado. Não estávamos para falar disto aqui, mas a sua interpelação levou-me a fazer lembrar aquilo que tem falhado neste assunto, como falhou a apresentação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. E saudamos, e o Partido Social Democrata saudou, de facto, essa estratégia, estamos a acompanhar a situação. Mas aquilo que nos traz hoje aqui é perceber isto, é perceber o que é que está a falhar, Sra. Presidente, para este corte no subsídio das crianças com deficiência, que pode prejudicar, como sabe, as suas terapias. Estamos a falar de crianças que vêem colocado em causa os atrasos no desenvolvimento da linguagem, são crianças com um aspecto de autismo que vêem as suas aprendizagens comprometidas e, por acaso, até aqui o Governo podia ter sido mais célere, porque não foi por falta de aviso que recordamos ao Governo que, durante a pandemia, estas crianças mais vulneráveis ficaram com as suas aprendizagens comprometidas. E, portanto, há aqui que haver uma atenção maior com estas crianças, porque já bastou a pandemia para elas terem uma aprendizagem comprometida. A intervenção, quanto mais precoce for, mais estas dificuldades podem ser superadas. E também aqui o Governo tem feito orelhas mocas àquela que foi a recomendação da Assembleia da República, quanto sugeriu que fosse criado um grupo de recrutamento para a intervenção precoce. Por isso, há aqui sinais claros de que as pessoas com deficiência nem sempre estão com uma atenção do Governo como aquela que seria desejável. Senhora Presidente, para já ficamos por aqui. Queríamos, de facto, que nos clarificasse a razão pela qual estas notícias vieram a público e depois da sua explicação, naturalmente, teremos outras questões para lhe colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Deputada. Daria a palavra à doutora Catarina Marcelino, que, de mesmo modo como na audição anterior, terá nesta fase 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores Deputados. Eu queria, antes de mais dizer, que agradeço estes requerimentos para esta audição porque julgo que há um equívoco relativamente a esta questão que importa esclarecer, porque posso começar por afirmar que não houve cortes e irei explicar o que aconteceu para aqueles números virem daquela forma na comunicação social e não aquilo que é, de facto, a verdade que está nos dados e nos indicadores e no sistema da segurança social. O subsídio de educação especial destina-se a assegurar a compensação de encargos relativos a apoio a crianças e jovens com deficiência permanente, designadamente o apoio individual por técnico especializado. O subsídio de educação especial não é uma prestação paga de forma mensal, mas sim paga contra a fatura. Pode ser paga em várias tranches, conforme as faturas dão entrada no sistema. O reconhecimento do direito ao subsídio de educação especial é determinado por declaração médica comprovativa da natureza da deficiência e do apoio necessário à criança ou jovem com a conveniente e inequívoca fundamentação. Nas situações em que as certificações médicas não tenham ou apresentem insuficiente fundamentação da natureza da deficiência e dos seus efeitos ou da necessidade e ou adequação do apoio individualizado prescrito, os serviços do Instituto de Segurança Social submetem o processo à avaliação de equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica. Estas equipas são dotadas de autonomia técnica e são constituídas por um médico do sistema de verificação de incapacidades, um técnico da área social do ISE que tem especialização na área das pessoas com deficiência e um técnico, normalmente um docente, do Ministério da Educação com formação adequada na avaliação da deficiência e do apoio necessário. Portanto, não é uma junta médica, é uma avaliação por uma equipa multidisciplinar. O subsídio de educação especial é requerido junto do Instituto de Segurança Social, mas o processo envolve também e adgeste as equipas, as ELI e as equipas de intervenção precoce e os estabelecimentos de ensino profissional porque este apoio vai até aos 24 anos e há jovens que estão em formação profissional, que promovem uma análise rigorosa deste processo, tendo sempre o intuito máximo de garantir que todas as crianças e jovens que efetivamente precisam são apoiadas, seja através do subsídio ou através de apoio especializado no meio escolar, porque se o meio escolar tiver e avaliar que pode disponibilizar o apoio, o apoio é disponibilizado pelo meio escolar. Assim, permitam-me que exponha o processo relativamente ao subsídio de educação especial. Em primeiro lugar, o requerimento entra no centro distrital correspondente à morada da criança. Em segundo lugar, o IS envia o processo de imediato para a análise da digest, aos estabelecimentos de ensino profissional quando é o caso ou às equipas de intervenção precoce quando estamos a falar de crianças até aos 6 anos de idade. Com a resposta por parte destas entidades, quando a resposta chega, podem acontecer três situações. O deferimento do processo, ser acionada à equipa multidisciplinar porque subsiste em dúvidas, ou, e em terceiro lugar, também pode acontecer o interferimento do processo com base na avaliação feita. No atual ano letivo, 2021-2022, já entraram na Segurança Social 32 mil requerimentos, dos quais 22 mil até ao mês de outubro. Um incremento de 14% face ao ano letivo anterior, 2020-2021, em que entraram 28 mil requerimentos. Todos os processos foram enviados às entidades competentes, de gestos, estabelecimentos do ensino profissional e equipas de intervenção precoce para a respectiva análise. Nesta sequência, a Segurança Social recebeu de volta destas entidades, até à presente data, 20 mil processos devidamente analisados por estas entidades. Destes 20 mil processos recebidos, a Segurança Social procedeu ao deferimento de 17 mil apoios, ou seja, 85% dos processos que vieram informados destas entidades, 85% dos processos têm direito ao subsídio de educação especial. Esta percentagem de deferimentos está acima da taxa de aprovação dos últimos anos, que desde o ano letivo 2016-2017 se mantém na ordem dos 82%. Após o deferimento, o pagamento concretiza-se após a apresentação da fatura ou recibo comprovativo da despesa, o que por vezes só acontece muito posteriormente à notificação do deferimento. Portanto, não basta o deferimento para a família receber o apoio. A família recebe o apoio quando apresenta a fatura e nesse momento. Este ano letivo já foram pagos um total de 9.300 pedidos, num valor global de 13,1 milhões de euros, enquanto no período homólogo, até junho, haviam sido pagos 7.600 pedidos num montante de 9,1 milhões de euros, o ano passado. Estamos a falar de um aumento de 20% no número de processos pagos este ano, face ao ano anterior no mesmo período, e um aumento de 40% do valor pago a título de subsídio de educação especial. Recentemente, e agora respondendo àquilo que no fundo suscitou esta audiência, esta audição, recentemente foram publicadas notícias sobre o subsídio de educação especial, que tiveram por base um documento contabilístico de pagamentos mensais e não de requerimentos deferidos. Ora, estando o pagamento do apoio dependente da entrega de faturas por parte dos requerentes, não se pode extrapolar o número de beneficiários com base no número de pagamentos mensais. Dito de outra forma, não sendo o pagamento mensal com valor fixo, mas sim contra a fatura, podem os pagamentos mensais incluir várias faturas correspondentes a vários meses de consultas. Isto significa que é incorreto fazer-se análise e comparações entre anos apenas com base nestes números mensais de pagamento. Para uma correta avaliação e para uma determinação exata do número de beneficiários, deve olhar-se para um ano letivo completo. Recapitulando, o valor pago no atual ano letivo até junho cresceu 40% face ao período homólogo do ano letivo anterior. E se analisarmos a tendência dos últimos 5 anos letivos, verificamos um crescimento consistente. O número de requerimentos aumentou 80% nestes 5 anos. O número de apoios deferidos cresceu 76%. Em 2021 foram apoiadas, no ano letivo 2021, foram apoiadas 24 mil crianças. E o valor total pago em subsídios de educação especial aumentou-se 78% e em 2020-2021 foram ao todo, e portanto nós ainda estamos longe de ter o ano concluído, 42 milhões de euros. Deste modo, podemos concluir que não existe nenhuma redução de apoio. Antes, pelo contrário, restámos um aumento sustentado do apoio prestado pelo subsídio de educação especial e temos apoiado um número maior de crianças de ano para ano. O valor tem que ser avaliado desta maneira, olhando para os anos letivos e comparando requerimentos, não comparando faturas pagas, porque o subsídio não é um valor fixo mensal, mas é pago contra faturas e muitas vezes, por razões diversas, só chegam as faturas para pagamento, apesar do deferimento, muitos meses depois. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passaríamos agora, de facto, para a fase das perguntas e comentários dos grupos parlamentares. Eu daria, para iniciarmos, a palavra ao Partido Socialista, à deputada Marta Freitas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a Dra. Catarina Marcelino, a Presidente do Instituto de Segurança Social, por estar aqui presente, mais uma vez, novamente, na Assembleia da República, para esclarecimentos nas várias questões e hoje sobre o subsídio de educação especial. Portanto, agradecer mesmo pela sua disponibilidade. Portanto, somatizando, vale a pena aqui repetir algumas informações que a Sra. Presidente aqui deixou e para que fique firme relativamente e consolidada este assunto do subsídio de educação especial. Portanto, este subsídio é atribuído a crianças e jovens com deficiência, é um apoio especializado perante avaliação médica ou de equipas multidisciplinares. Este subsídio permite às famílias e crianças e jovens até a 24 anos receber uma compartilhação perante encargos de educação ou em determinados estabelecimentos adequados ou apoio individual e técnico especializado que a criança ou jovem necessite para o seu desenvolvimento. Quanto ao processo, portanto, não é uma prestação mensal, mas sim um apoio pago perante a apresentação de fatura. O que quer dizer que poderá ser pago em uma, duas trans conforme a apresentação das faturas e conforme vão entrando no sistema. Podem, então, as entidades ou os familiares enviar mensalmente, bem como podem optar por um envio em bloco. E, portanto, este apoio pode ser pago diretamente aos pais ou diretamente à escola ou aos prestadores de serviços consoante requerimento dos familiares, se for essa vontade dos familiares. Portanto, estes dados publicados na Segurança Social mês a mês, como se fosse uma prestação mensal, acabam por não ser uma referência, tendo que esta não é uma prestação mensal. Mas, sim, o apoio consoante à apresentação das faturas. Vale a pena aqui repetir informações deixadas pela Senhora Presidente, que acho que são pertinentes. Que refere que, portanto, deram entrada a 32 mil requerimentos no subsídio de educação especial. Portanto, foi um acréscimo de 14% face aos 28 mil requerimentos do ano letivo 2021. Também que foram pagos até à data, então, 9,3 mil pedidos num valor global de 13,1 bilhões de euros, enquanto no período homólogo, até 24 de junho, haviam sido pagos apenas 77,6 mil pedidos, no montante de 9,1 bilhões de euros, o que claramente desmonta esta afirmação de que houve cortes na ordem dos 25%, como foi noticiado. Portanto, é mais 20% no número de processos pagos face ao período homólogo e mais 40% do valor efetivamente pago. Então, deste modo, pelo contrário e bem, houve um aumento de requerimentos dos processos deferidos e do valor das verbas pagas. Comparando também aos anos leitivos 2020-2021 com 2016-2017, foram deferidos em 2020 24 mil pedidos, o que quer dizer mais 76% que em 2016 e 2017. Em 2020-2021 foram pagos 42 milhões de euros em subsídios de educação especial, o que quer dizer que são mais 78% do que em 2016. Em 2020 deram entrada mais 80% dos requerimentos que em 2016. Portanto, no ano leitivo 2020-2021, até à data, há um acréscimo de 40% no valor face ao período homólogo do ano leitivo 2021, o ano leitivo que correspondia ao acréscimo de 78% face ao 2016. Então, em suma, seria importante aqui a Sra. Presidente confirmar que, se olharmos de forma clara estes dados do ano leitivo 2021, houve efetivamente estes acréscimos, houve mais beneficiários face ao período homólogo, portanto, mais um reforço no valor total. Portanto, houve um reforço do apoio por parte do Governo do Partido Socialista. Assim, portanto, esse subsídio já existia em 2016, mas podemos concluir que ao ser revisto pelo Partido Socialista, ano a ano foi sendo reforçado até o atual ano leitivo. E aumentou o valor disponível para este subsídio, bem como o número de beneficiários, repetindo, e também, em momento algum, deixaram as crianças de ter apoio. Pelo contrário. Este ano, o aumento e a aceleração de processos, assim, parecem que foram notórios, com mais deferimentos, maior taxa de deferimento, face à data referida no ano passado. E, portanto, podemos dizer que esta leitura vinda nas notícias é uma leitura, talvez, menos adequada, ou menos conclusiva, porque se trata meramente a dados estatísticos numa determinada dada, e o que não corresponde à realidade desta prestação, atendendo que ela não é mensal, mas sim atribuída consoante a apresentação da fatura. Portanto, o Governo do Partido Socialista continua a apoiar estas crianças, continua a apoiar as crianças com deficiência. Esta é uma medida em exemplo, e, portanto, este parece-me que é uma não questão. E fora, relembrando aqui, todo o trabalho que tem sido feito em paralelo para o Partido Socialista, desde 2016, com a prestação social para a inclusão, o MAVI, a melhoria nas acessibilidades, quer físicas, quer comunicacionais, as cotas de trabalho, as cotas também no acesso ao ensino superior, o mesmo, o acesso, já estou a terminar, à pensão de ver isso para as pessoas com reforma, creio que incomoda o PSD, é claro, porque foi o PS, o PS que foi progressista e que evolui nestas medidas para apoiar as pessoas com deficiência. Portanto, as questões devem ser mesmo feitas se houve efetivamente, de ano para o ano, de ano letivo para ano letivo, ou o aumento deste apoio, neste subsídio da educação especial, se nos últimos anos letivos tem havido ou não um crescimento e quantas crianças e jovens foram apoiadas neste último ano letivo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao PSD, à Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Primeiro, começar por dizer que ao PSD não incomoda nada que o Partido Socialista e o Governo apoiem as pessoas com deficiência. Pelo contrário, e isso já demos provas, tem sido o PSD também atento às falhas do Governo e às falhas que têm sido colocadas no apoio às pessoas com deficiência. Não nos incomoda, Sra. Deputada. Pelo contrário, queremos é que, de facto, não seja apenas uma mera propaganda, mas que as pessoas com deficiência sejam atendidas e tenham os seus benefícios atualizados e, de facto, possam beneficiar deles. Em relação ao assunto que nos traz aqui hoje e estas notícias, Sra. Presidente, disse que foi um equívoco e que não houve cortes. Houve, no entanto, atrasos. Tem havido alguns atrasos nas atribuições destes apoios. Isso já foi dito pela Sra. Provedora de Justiça e podemos trazer aqui, por exemplo, os atrasos no abono de família, que depois também comprometem outras prestações sociais. Mas queríamos aqui deixar algumas notas e perguntar-lhe o seguinte para, de facto, clarificar esta situação. Sra. Presidente, houve alteração de procedimentos. As famílias tiveram que mudar algum procedimento para beneficiar deste apoio. Há um caminho mais burocrático que teve que ser feito e que, por isso, pode ter atrasado a atribuição deste subsídio. As famílias ficaram sem algumas respostas e agora temos aqui a oportunidade, Sra. Presidente, tenho a oportunidade de dizer se foi um caminho mais burocrático, se houve alguma necessidade de ter esta atribuição de outra forma que não a que vinha a ser feita e que as famílias possam ter tido alguma dificuldade em recorrer a isto. Depois também só queria lhe perguntar o seguinte, é pago este apoio, como disse, contra a fatura ou contra a recibo? Portanto, só aqui esclarecer esta pequena situação que gostaríamos de perceber. Depois, se há um aumento do número de beneficiários, ora, é porque há um aumento de crianças com necessidades educativas especiais que dele precisam. E aqui o Governo não pode continuar a não colocar, por exemplo, nas escolas, que é onde também, e disse aqui a Doutora Catarina Marcelino, a Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social, que a de Geste também tinha aqui uma resposta e tinha aqui uma avaliação destas crianças. Naturalmente, as crianças que estão nas escolas estão inseridas e há esta equipa de ELIS que dão o apoio a estas crianças. Mas aquilo que nós sabemos e o que acontece nas escolas é que o número de profissionais afetos às ELIS não é aquilo que é importante e que dão uma resposta efetiva para as crianças com necessidades educativas especiais. E é preciso olhar para os números, olhar para aquilo que se está a passar nas nossas escolas e o Ministério da Educação também tem, ele próprio, que reforçar o número de profissionais que estão a trabalhar com estas crianças. E volto a referir esta questão. A intervenção precoce é fundamental. E quando aqui se deixa, por unanimidade, uma recomendação ao Governo para que crie este grupo de recrutamento e estamos a iniciar um novo ano letivo e esta falha vai continuar a estar inequívoca, o Governo não o criou ainda e não estão os profissionais devidamente habilitados para dar resposta a estas crianças que, como aqui ficou explícito, têm aumentado o número de crianças que têm que beneficiar destes apoios. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu daria agora a palavra ao Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como podemos verificar, à exceção do PS, logicamente, as questões colocadas pelos grupos parlamentares são idênticas, o que significa que algo vai mal. Os atuais atrasos nos subsídios impõem uma reflexão sobre as razões que modificaram estes atrasos aos que mais necessitam. Não é de aceitar que os destinatários dos subsídios permaneçam nesta situação e vejam a sua terapêutica afetada. Assim, parece-nos urgente que o Instituto de Segurança Social seja um efetivo promotor dos direitos fundamentais da Constituição da República Portuguesa, designadamente o direito à saúde, à segurança social e o direito à infância e juventude em condições de permitir o seu desenvolvimento integral. As questões que lhe coloco são as seguintes. Qual o prazo médio que decorre entre a entrega das faturas e o respectivo pagamento? Considerando o facto de ter ocorrido um aumento de requerimentos de subsídio de educação especial, que medidas foram tomadas para acompanhar e dar resposta ao aumento dos requerimentos referidos? E, já agora, face à exposição da Sra. Presidente, perguntamos quais os números dos interferimentos realizados em sede de avaliação feita pelas equipas multidisciplinares da Segurança Social e se estes números terão aumentado. Sra. Presidente, espero que não faça como na audição anterior que não respondeu às nossas perguntas e que, desta vez, nos dê resposta às questões que colocámos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra à Iniciativa Liberal ao Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento à Sra. Catarina Marcelino e tinha, de facto, aqui algumas questões para lhe colocar muito diretas. Nós tivemos a vantagem de ouvir a exposição que a Sra. fez e depois a sua repetição pela Sra. Deputada do PS, quase como se na sala houvesse eco e, portanto, temos esse grande benefício de ter a repetição de intervenções, o que é sempre bom para ficarmos com menos dúvidas sobre o seu conteúdo. Mas também tivemos a oportunidade de ouvir, a semana passada, a Sra. Secretária de Estado a dizer que havia, de facto, alguns atrasos e, portanto, esta visão que temos agora de que tudo está bem e corre pelo melhor não é sequer compatível com aquilo que foi dito pela Sra. Secretária de Estado a semana passada e, portanto, aquilo que eu perguntava à Doutora Catarina Marcelino é a que é que a Sra. Secretária de Estado estaria a referir a semana passada quando disse que havia, de facto, alguns atrasos que agora, pelos vistos, com esta versão que aqui é trazida hoje, aparentemente nem sequer existem e corto pelo melhor. Depois, segunda pergunta muito concreta também, é se há diversidade de ponto de situação em diferentes regiões do país. Se há, porventura, áreas do país em que os processos estejam eventualmente atrasados ou se este mundo idílico que aqui nos foi apresentado é coerente e consistente em todo o país. Depois também não queria deixar de referir que, apesar desse mundo idílico, há relatos recorrentes, persistentes, de indiferimentos onde antes não se indiferia, da alteração de procedimentos, de atraso na resposta a reclamações na sequência de indiferimentos e, portanto, se tudo isto, isto que nos vai chegando e que chega seguramente a diferentes grupos parlamentares, é uma mera construção de gente empenhada em movimentos cujos objetivos não podemos sequer imaginar. E, por último, tinha uma pergunta para lhe fazer também sobre a bonificação por deficiência, onde os relatos apontam também para uma redução dos pagamentos efetuados e se também na bonificação por deficiência estes relatos são ou não apoiados pela realidade e, no caso de serem, qual é o motivo que existe para isso? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. E cumprimento também, novamente, a Dra. Catarina Marcelino, Presidente do Instituto da Segurança Social. E tentar colocar aqui questões muito concretas em relação a este assunto. Primeiro, desde já dizendo que o PCP, muito antes de virem notícias a público, já tinha questionado o Governo sobre as questões de atrasos e de indeferimentos vários em relação ao subsídio de educação especial, que, infelizmente, não é uma situação nova. Nós podíamos dizer que é uma situação deste ano ou do ano passado, não é. É recorrente existirem atrasos, tanto nos deferimentos como depois na atribuição da própria prestação, como é recorrente também, infelizmente, existirem indeferimentos vários para várias crianças que precisam deste subsídio, até porque não têm resposta terapêutica noutro local e, nomeadamente, no Serviço Nacional de Saúde onde deveriam ter. E esta é uma das questões de fundo. É o recurso a este subsídio e a terapias, porque o Serviço Nacional de Saúde não dá também a resposta que tem que dar a um conjunto alargado de crianças e jovens com necessidades especiais com deficiência. Não tivemos ainda nenhuma resposta por parte do Governo. Talvez a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social também possa ajudar a perceber aqui todo este processo. Na sua intervenção inicial falou dos procedimentos associados ao subsídio de educação especial. O que é um facto é que atrasos de largos meses, seja na atribuição do subsídio, seja depois no interferimento, colocam em causa todo o tratamento e o processo terapêutico e o desenvolvimento das crianças e dos jovens que estão a ser acompanhados, podendo provocar retrocessos graves até naquela que é a sua recuperação. E não dizemos isto, nós recebemos e-mails de atrasos na atribuição do subsídio de educação especial de 12 meses e que não terá a ver com questões de não envio de faturas por parte dos pais. É mesmo atrasos na resposta a pedidos que foram submetidos. Aliás, dizendo até, e temos vários e-mails também com essa informação, de pais e até de terapeutas, ou seja, nós estamos de profissionais que trabalham com estas crianças, que além de relatarem esta questão dos atrasos, que relatam as situações de ida das crianças à Junta Médica, a Sra. Presidente falou no fundo das equipas multidisciplinares, mas que relatam também situações das crianças estarem nesse espaço 5 ou 10 minutos e que todos os documentos que são levados pelos pais, as informações de terapeutas, as informações de médicos, as informações de professores, que atestam as dificuldades, as profundas dificuldades daquelas crianças, são manifestamente ignorados e meses depois chega uma resposta de indeferimento. E é isto que não é aceitável. O que não é aceitável é termos relatos concretos de situações específicas de crianças que têm a necessidade de ter este apoio e que têm a necessidade de o receber o mais depressa possível e que depois, perante a presença de uma equipa multidisciplinar que faz esta avaliação, recebem uma resposta de indeferimento. E isto coloca em causa, Sra. Presidente, não é só o desenvolvimento do ponto de vista escolar, e naturalmente isto está associado até a pedidos que venham muitas vezes das próprias escolas. Não é só o desenvolvimento do seu processo de ensino-aprendizagem, é o desenvolvimento num conjunto de dimensões da sua vida que fica colocado em causa, seja com os atrasos nas respostas, seja depois com indeferimentos que estas crianças e estas famílias recebem e que muitas vezes não têm condições de prosseguir com a terapia para estas crianças e para estes jovens. Por isso o que importa aqui saber, efetivamente, é da parte da segurança social, e nomeadamente na reavaliação de um conjunto de casos que foram indeferidos e que sabemos que os pais enviaram para a segurança social para que eles possam ser novamente reavaliados, que trabalho é que está a ser feito e já agora que trabalho é que está a ser feito para que as respostas aos pedidos que tenham chegado não atinjam um prazo de 12 meses. Nós sabemos, e referimos isso várias vezes, a amputação de trabalhadores que a segurança social teve ao longo de vários anos. Mas também já houve várias hipóteses, incluindo com propostas que apresentamos, de esse mesmo problema ser ultrapassado com a contratação de trabalhadores para responder às necessidades que existem. Como tal, de alguma forma, do ponto de vista também da própria segurança social, o que é que está a ser feito para que estes atrasos não sejam assim significativos, aliás, para que não existam. Estamos a falar de atrasos que têm implicações direta na saúde das crianças. É disto que estamos a falar. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela boa gestão do tempo, e também pela boa gestão do tempo, daria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao deputado José Soares. Muito obrigado, Sra. Presidente. Há dois pontos prévios que gostava de colocar. O primeiro é que existe um problema de fundo no ICE, que tem a ver com a degradação de pessoal e que tem a ver com o tempo que as pessoas muitas vezes esperam para o deferimento das prestações sociais em geral. E já não vou falar do problema do Centro Nacional de Pensões, porque, apesar de tudo existindo uma autonomia, não vou trazer aqui esse debate. Mas existe esse problema, em geral, na avaliação das prestações sociais, com muitos atrasos, que aliás tem sido um tema recorrentemente discutido, e não é de agora, não estou a dizer que é de agora, que é da responsabilidade da atual equipa, mas é um problema que não está resolvido. E creio também que existe um problema no próprio modelo do subsídio de educação especial, porque a ideia de que nós podemos ter um apoio, que é em relação ao qual as famílias têm primeiro que avançar o dinheiro, e depois ser ressarcidas, tem o problema base de as famílias que não podem avançar esse dinheiro ficam numa situação mais desprotegida e mais desfavorecida do que aquelas que podem. E este problema de desigualdade de base é agravado quando existem atrasos. Porque, se há um atraso de meses na análise e no deferimento do processo, se estamos a falar de um apoio que as pessoas requerem, que os pais e mães requerem, no início do ano letivo, nós estamos no mês de julho. O início do ano letivo já foi há muitos meses. Há famílias que não podem avançar o dinheiro durante estes meses. E, portanto, o modelo é bastante questionável, mas nós já tivemos esse debate. O próprio modelo de externalização deste tipo de financiamento é questionável. É questionável que seja sustentável que as pessoas tenham que estar tanto tempo à espera e avançar o dinheiro, porque as famílias podem não ter condições para isso. E estes problemas podem ter como efeito, precisamente, atrasos e interrupções numa intervenção cuja precocidade e a continuidade é provavelmente condição do seu sucesso. E, portanto, eu acho que nós não devemos olhar burocraticamente para este problema, nem fingir que não há um problema, independentemente dele ter sido agravado, ou menos agravado, ou dos números. Depois, também, creio que se houve 32 mil requerimentos e há 17 mil deferidos em julho, significa que a mais de meio... Quer dizer, no fim do ano letivo, no fim do ano letivo, antes das férias de verão, nós temos cerca de metade deferidos em relação aos que foram pedidos. E, independentemente da comparação... Estou a usar os números que nos foram disponibilizados. independentemente da comparação com o ano passado, e eu também não sei, Gustavo, de fazer essa pergunta, se a comparação com o ano passado é melhor, na medida em que, provavelmente, durante os anos da pandemia, do confinamento, da interrupção das atividades letivas presenciais, também houve aqui atividades de consultas, de terapias, que provavelmente também foram interrompidas. E, portanto, eu não sei... É uma questão que coloco mesmo, se a comparação com o ano letivo anterior é a melhor comparação que nós temos, mas nós chegarmos a julho, tendo havido 32 mil requerimentos e havendo 17 mil deferidos, não creio que seja motivo para satisfação. Sinceramente. Não creio que seja motivo para satisfação. Acho que alguma coisa não está a funcionar bem. E é isso que é preciso saber, é... O que é que vai ser feito para funcionar melhor? Porque a análise, independente... Obviamente, pode haver pedidos interferidos. Isso aí, se há uma análise, pode haver pedidos que não são atendidos porque as famílias não estão... Os critérios não são cumpridos. Isso aí nós não podemos interferir. Não somos nós que podemos dizer que todos os requerimentos vão ser deferidos. À partida, se há um requerimento, há uma alta probabilidade de ser identificada uma necessidade. Mas, haver tantos pedidos que ainda nem sequer foram analisados, isto é um problema. Isto é um problema que tem que ser resolvido. E, finalmente, também houve a alteração de procedimentos. Creio que houve a alteração de impressos que obrigou famílias a voltarem à estaca zero no próprio processo de requerimento que criou dificuldades. E, também, sobre isto é preciso haver um esclarecimento. Porquê é que houve essa alteração de impressos? Que tipo de atraso é que isto causou? Se isto vai ser resolvido? E, portanto, nós não podemos, simplesmente, vir aqui e estarmos satisfeitos, seja o Governo, seja os partidos no Parlamento, dizer que a taxa é maior do ano passado, portanto não há problema, está tudo bem. Não está tudo bem. Mesmo com os dados que foram aqui trazidos, e mesmo que eles sejam diferentes de alguns dos que foram divulgados, mesmo que possam existir razões, mas o facto de existirem razões não significa que isso não seja problemático. Porque aqui estamos a falar de um apoio que, nos casos em que seja necessário, e é a maioria, certamente, se ele é interrompido, se ele é dificultado, são as crianças que são vítimas e que sofrem com isso, e, certamente, nenhum de nós quer que isso aconteça. E, portanto, gostava de saber o que é que vai ser feito para resolver este problema, porque o problema existe. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaríamos agora à parte final desta nossa audição, portanto, para a resposta da Dra. Catarina Marcelino, dizendo-lhe que para este período teremos 30 minutos, obviamente não precisa de o escutar, mas responderá em função daquilo que entenderam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não escutarei, certamente, 30 minutos, sem imenso tempo. Bem, eu queria começar por dizer que nunca fiz nenhuma afirmação de que não há problemas. Eu apenas expliquei e tentei aqui explicar, porque estes requerimentos tinham por base uma notícia que foi feita, que saiu com determinados dados. E o que eu tentei aqui fazer foi um exercício de explicar que os dados dessa notícia estavam a fazer extrapolação em cima de um documento contabilístico e que nós aqui o que temos que fazer é olhar para outro tipo de informação para ter números verdadeiros e números efetivos. Foi esse exercício que eu tentei fazer. Nunca afirmei que não há problemas e dificuldades, porque há problemas e dificuldades. E, portanto, não vale a pena, toda a gente sabe que há. Todos temos problemas. É impossível uma instituição na dimensão da segurança social não ter problemas. Isso é utopia absoluta, nunca vai acontecer. Agora, nós temos que melhorar os serviços, as respostas, e todos os dias trabalhamos para isso. Trabalham as pessoas que lá estão todos os dias. E trabalhamos nós na direção do Instituto, porque essa é a nossa obrigação, e é em nome do Instituto que eu respondo, porque é em nome do Governo, como compreenderão, e sabem bem, não é essa a minha função aqui. Agora, há problemas na questão desta prestação. É uma prestação muito particular, como o Sr. Deputado José Soeira, que aliás aqui explicou, é uma prestação que tem uma especificidade, que não é uma prestação fixa, mensal, que é dada, é dada neste pagamento contra faturas. Também tentando responder aqui à Sra. Deputada do PSD, o seguinte, a diferença entre requerimentos, nós dizemos faturas, mas de facto são recibos, porque o que é passado para nós depois pagarmos são os recibos. De facto, há alguns atrasos, só para esclarecer, porque nós dizemos faturas para simplificar, mas é contra recibo. Portanto, é pago e depois é recercido. O que pode ser, como aqui também foi explicado, pago diretamente à família ou pago a quem presta o serviço. Eu não vou fazer considerações e opinar sobre o que penso da prestação, porque não me cabe. Agora, nós temos que melhorar isso aí, sem dúvida alguma, que temos que melhorar. E nós temos alguns atrasos, às vezes, entre... Todo o processo é complexo, porque as pessoas entregam os recibos, muitas vezes já com muitos atrasos, por razões lá da forma como conseguem ter o recibo. Portanto, ele tem atraso na entrega. E depois há atraso no pagamento, e de facto isso tem que ser melhorado, nós estamos a tentar melhorar. Há aqui um processo muito manual ainda, portanto, nós temos que melhorar o sistema para o sistema ser mais automático. O clique que foi apresentado com o investimento PRR é exatamente para melhorar estes sistemas de informação, para que eles respondam melhor aos cidadãos. É para isso que estamos a trabalhar. E isso às vezes leva a que haja atrasos, porque ainda tem uma dimensão que não é automatizada como nós desejaríamos que fosse. Não estou a desculpar, estou apenas a explicar que a razão é essa e, portanto, estou aqui a ser o mais honesta e transparente possível na resposta. Agora, a verdade é que não houve cortes na prestação. E isto, vocês estão a colocar questões, os senhores e as senhoras deputadas, que me parecem que são muito pertinentes, quer em relação aos pagamentos, quer também em relação às equipas multidisciplinares, já voltarei a essa questão. Mas o que eu tentei aqui de, de facto, explicar foi o processo, porque o processo também não é um processo simples, envolve várias entidades. Compreenderão que o senhor deputado José Soeiro pôs aqui questões que têm a ver com os números. Voltando aqui um bocadinho aos números. 32 mil entraram, mas 22 mil entraram até outubro. Os outros foram entrando. Ainda podem estar a entrar. O que é que acontece? Nós enviamos imediatamente para a educação e para a, sobretudo para a educação, a DGESTA é quem tem o forte disto, mas também as equipas de, as ELIS e o ensino profissional. Nós temos que esperar que regresse. Enquanto não regressar, nós não podemos agir. Portanto, logo aqui, estamos dependentes de outras entidades neste delay. Quando regressam, regressaram 20 mil. Dessas 20 mil foram deferidas 17 mil. Se dessas 17 mil não forem entregues faturas de imediato e forem entregues faturas daqui a 3 meses ou a 2 meses, isso atrasa o processo. Como nós, por vezes, vamos mais algum tempo a pagar, tudo isto atrasa. Portanto, este sistema é um sistema muito complexo na forma. Em relação às equipas multidisciplinares, penso que o senhor deputado do Chega também pôs a questão. As equipas multidisciplinares não são equipas, eu não me vou referir dos 5 minutos, porque é assim, são casos muito concretos. Não sei se esse não é, não tenho essa informação de forma objetiva e, portanto, não vou entrar no caso concreto. O que eu posso dizer, e compreendo, compreendendo que os senhores deputados ponham essas questões concretas, não, não, pronto, não, isso não, mas estou só, e compreendo, e é esse o vosso papel, e as pessoas chegam a vocês, e ainda bem, porque isso é democracia, há funcionário, e todos ficamos, ainda bem que há este escrutínio. Agora, a questão é esta, mas não vou entrar nos casos concretos, porque não sei se, não vou. Posso é dizer o seguinte, as equipas multidisciplinares estão previstas de uma maneira que me parece adequada, e se parece-me adequada, ou seja, não é uma junta médica, não é, há dúvidas sobre a prescrição, e vai a outro médico confirmar, não é isto que está na lei, e não é isto que é feito. A equipa tem uma componente pedagógica, e uma componente social, de avaliação social, e uma componente médica, portanto, são equipas que têm várias componentes, que têm que ter a sua independência técnica, e isso compreende-se, não é um processo administrativo. O que é que acontece, perguntou o Sr. Deputado, chega aos processos que não estão nos deferimentos, ou estão a ser avaliados pelas equipas técnicas, ou estão interferidos, porque há interferimentos, mas não são muitos, porque a taxa de deferimento média é de 82%, o que significa que não há um nível de interferimentos grande, portanto, a maioria dos casos que entram são deferidos, depois podem ter esses tempos de lei, que aqui já se falou, entre a entrega de fatura ou pagamento, mas o deferimento, e a medida enquanto resposta necessária, ela tem tido uma estabilidade ao longo dos anos, que tem permitido que as crianças sejam apoiadas, e se ela se mantém entre os mais requerimentos, significa que há mais crianças a ser apoiadas. E, portanto, é isto, era isto que eu vos queria dizer, estava aqui a ver se havia mais alguma coisa que vos quisesse dizer em concreto. Agora, gostava de concluir dizendo o seguinte, a notícia que veio a um misto é que eu gostava que ficasse aqui muito clarificada, e não dizendo que não há problemas. Não vou dizer isso porque há sempre problemas. Acho que a questão dos pagamentos às vezes terem algum atraso, penso que a senhora secretária de Estado o terá dito, eu não falo para a senhora secretária de Estado, mas isso tem a ver com o processo em si. Agora, dizer que há menos crianças apoiadas, e que há menos apoios, não é verdade. E, portanto, era isso que eu gostava de deixar aqui claro. Isso não é verdade. Temos que melhorar o sistema, temos. O clique é aqui a nossa grande oportunidade de poder melhorar este, e as outras questões que o senhor deputado aqui também colocou, de outras prestações, de outras situações. Estamos a trabalhar para isso, e aquilo que é o compromisso da Segurança Social é a dizer sempre que estamos sempre a tentar melhorar, porque esse é o espírito da casa, não é? Do Instituto, que é um Instituto Público, que representa os portugueses e as portuguesas, e é sempre ao serviço dos portugueses e das portuguesas que nós tentamos melhorar todos os dias. Também queria vos dizer, estava aqui a tentar ver, porque também estava a pedir alguma informação para não dizer coisas desajustadas, mas estava aqui a tentar obter alguma informação sobre a questão da alteração dos requerimentos. De facto, houve aqui alguns ajustamentos, que evidentemente, quando há ajustamentos, são sempre momentos que podem levar a alguma maior dificuldade. Mas nós, quando fazemos ajustamentos, não é para burocratizar mais, porque nós, isso posso afirmar aqui com toda a clareza, neste momento, o que nós estamos a tentar fazer na Segurança Social, e esse é o espírito do investimento, é a desburocratização, é a desmaterialização. Portanto, quando se faz algumas alterações, o nosso objetivo não é tornar as coisas mais difíceis às pessoas, antes, por contrário, é melhorar. Às vezes é uma alteração, naquele determinado momento, provoca um ajustamento, e o ajustamento provoca ali uma situação repetindo de ajustamento. Mas o que eu gostava muito que ficasse claro aqui nesta audiência é que não houve cortes, nós não cortámos subsídios, nós, antes pelo contrário, estamos a apoiar mais crianças, porque é esse o nosso dever, enquanto Instituto de Segurança Social. Obrigada. Muito obrigada. Bem, cumpre-me agradecer, uma vez mais, em nome da Comissão, a disponibilidade da Sra. Presidente, que eu agora precisei, da Sra. Presidente, em... Peço desculpa. Em suplência. Agradecer a disponibilidade, agradecer também a partilha de informação, que obviamente é muito importante para que nós possamos continuar e aprofundar os nossos trabalhos. Agradecer a disponibilidade de todos e a abertura também para estes rearranjos horários, e também uma palavra de agradecimento aos serviços e a todo o apoio do serviço desta Comissão para que pudéssemos fazer estas diferentes fases da nossa ordem de trabalho. Portanto, um bom dia a todos e muito obrigada. 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 Obrigada.